Agradecer a Deus para este momento. Somos imortais. Agradecer também, médicos, enfermeiros, que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado, que parecia uma apenas uma pancada na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa e abençoada. Foi Deus, o tector, que me evitou que o mal a hora acontecesse. Em nome deles, eu muito obrigado aos médicos, enfermeiros de todo o Brasil, que eu tenho colocado essas pessoas certas. Nesse dia, a véspera de nós, o 7 de setembro. Infelizmente, eu não vou poder comparecer amanhã. Há presente várias, de 6 de setembro. Mas estamos com o coração e mente. Sempre tendo um Brasil acima de tudo e um Deus acima de todos. particular agora, Mário. Você é um outro irmão, que não é de agora, que quase eu tenho. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. E essa missão será cumprida por mim, por você, Mário, ou por outra pessoa. Até o momento, Deus quis assim. E vamos levá-la. Adianta a todos. Que eu me preparava para um momento como esse. Porque você... Corre risco. Mas de vez é coisa explodida, né? Sério, ser humano... É... Tão mal assim. Nunca fiz mal a ninguém. E o que acontece na minha vida... Desde quando eu nasci, numa chuva de pedra. Aos 15 anos, no Vale do Ribeiro. E... O chegar... De pessoas... Maravilhosas, como vocês estão nos assistindo. E nesse momento, meus filhos também. A questão da família. Tem Deus. E depois tem a família. E a família... Com todo respeito aos profissionais. É importantíssimo. Porque nesse momento... É o que a gente pensa em primeiro lugar. Que nós podemos... Juntos. Fazer... E se garantir no momento. Eu agradeço meus filhos que estão aqui. Minha esposa está chegando. Pedi para vir meu filho também. O Fernando. A minha filha lá não vem porque tem sete anos. Muito jovem. Obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil. Tamo junto. Muito obrigado. Um abraço a todos.